De todas as terras das raças humanas As sombras já voltam atrás Pois vai desfazendo as potências Tirar nas a luz de Jesus, Rei da paz Seu reino glorioso será vitorioso E a paz a este mundo trará Como água aos filhares que abultam nos mares E assim conhecido será Música Do comando de Deus E até que Ele mesmo do céu vai descendo Pra que governar com os seus Seu reino glorioso será vitorioso E a paz a este mundo trará Como água aos milhares que abultam nos mares Assim conhecido será Seu reino glorioso será vitorioso E a paz a este mundo trará Como água aos milhares que abultam nos mares E assim conhecido será E assim conhecido será Como água aos milhares que abultam nos mares